Compressor, Pultec, outro compressor Por quê? Esse primeiro compressor aqui, ele faz um papel de dar homogeneidade Ele é bem discreto Eles são mais discretos Eles não mudam tanto o transiente, não mudam tanto o som Já esse cara aqui, os 1176, eles têm por natureza, por característica Alterar os transientes por causa da velocidade do ataque, da velocidade do release deles Eu uso aquele primeiro compressor para dar uma homogeneidade Para trazer uma presença na voz o tempo todo Ela está ali, naquele lugar E esse cara aqui, ele entra mais para... Eu tenho aqui um nível de distorção harmônica Que é característico desse tipo de compressor, do 1176 No manual aqui, quando você lê da UAD Eles emularam essa distorção harmônica do original Então, só de passar por esse cara aqui, já tem ali algum harmônico diferente ressaltado E também ele mexe no shape, no transiente da voz, né?